Na manhã desta terça-feira, dia 23, o 11º Batalhão de Polícia Militar realizou a tradicional solenidade em homenagem aos destaques profissionais do segundo semestre do ano de 2020. Oportunidade em que o comandante do 11º Batalhão, Tenente-Coronel Luciano Reis, homenageou os policiais militares e funcionários civis que se destacaram no desempenho de suas funções, sendo agraciados com certificados os profissionais nas modalidades administrativa, operacional e motorista padrão. Tenente Suelen Mafra, chefe da assessoria de comunicação do 11º Batalhão, fala sobre a solenidade. Com certeza é um momento muito importante onde a gente promove a valorização do nosso público interno, destacando aqueles profissionais em diversas modalidades que mais se destacaram na nossa atividade policial de prestação de segurança pública, modalidade administrativa, operacional e motorista padrão. Três essenciais vertentes da nossa instituição que fazem com que a gente preste cada dia mais segurança pública de qualidade para a nossa comunidade. O profissional motivado, valorizado, ele com certeza presta um serviço de maior qualidade em seu ambiente de trabalho, está mais apto a prestar esse tipo de serviço. E os nossos profissionais que foram agraciados hoje, sem sombra de dúvida, são profissionais excepcionais que merecem todo o reconhecimento realmente. A Polícia Militar tem essa tradição de fazer a solenidade de destaques profissionais em todos os anos, semestralmente, e o objetivo é sempre esse, garantir uma segurança pública de melhor qualidade. Tenente Maxwell foi destaque operacional pela 12ª região da Polícia Militar devido ao trabalho realizado em Laginha. Esse reconhecimento, ele nos enobrece como profissional, isso demonstra que o comando está sempre atento aos seus militares. Então, nesse momento, agradecer à comunidade de Laginha, ao qual eu estive servindo por quase quatro anos, de 2017 até 2020. Agradecer principalmente também aos militares que ombriaram comigo, todos os militares do pelotão que compõem a cidade de Laginha e também a cidade de Chalé, por qual eu estive à frente nesse período. Sem esses militares, eu não conseguiria receber essa homenagem. Também pela 12ª região, a assistente administrativa, Bárbara Souza, foi destaque pelo trabalho na assessoria de comunicação do 11º Batalhão. É um reconhecimento do nosso trabalho feito no último semestre. E, claro, não vem só da gente, vem de uma equipe por trás. E, claro, todo o trabalho desenvolvido aqui é porque me permitem trabalhar e estão junto comigo nisso aí. Então, é muito importante esse reconhecimento aí, dar mais ânimo para continuar. É um trabalho conjunto, né? Deram a nós a missão de comunicação do P5, aqui do 11º, e nós estamos desenvolvendo. Não só eu, como a Tenente Sueli, a Cabo Tereza, que a maioria já conhece, e a gente está sempre ali por trás, juntas, desenvolvendo esse trabalho aí de divulgação e de proximidade com a comunidade e também de valorização do nosso público interno. Sargento Eringer foi destaque pela 272ª Companhia da Polícia Militar, com sede em Abre Campo, e destaca o trabalho realizado. Com certeza, esse reconhecimento por parte do nosso comandante aí nos dá mais motivo para trabalhar. Eu estendo esse reconhecimento aí que a gente teve durante esse trabalho prestado no ano de 2020 a toda a minha equipe, a todos os militares da cidade de Abre Campo, que de uma forma ou de outra contribuíram positivamente para esse resultado. Obrigado.